Deus Todo-Poderoso Deus Criador dos Céus da Terra Toda a honra e toda a glória seja para o Teu Santo Nome Nesta noite aqui viemos Senhor Nosso Deus para ouvir a Tua Palavra Agora seja aberta Senhor Nosso Deus Que o Espírito Santo a transforme para nossas vidas Para que nós possamos através dela ter vida eterna Nós te pedimos as Tuas bênçãos também Te agradecemos pelos nossos amigos, nossos queridos visitantes E os nossos queridos irmãos que aqui vieram para louvar e agradecer o Teu Santo Nome Aceita o nosso culto e ação de graças como um cheiro suado em Tua presença Nós pedimos, nós agradecemos Nós louvamos o Teu nome Senhor Nosso Deus Porque a Tua misericórdia e o Teu amor dura para sempre Em nome de Jesus Amém Boa noite irmãos Mais uma vez uma alegria de a gente estar na Igreja de Deus Estudando a Palavra E orando a Deus, pedindo a Deus que Ele esteja nos abençoando Essa semana é uma semana de oração jovem E que já está marcado há algum tempo pelos jovens da nossa igreja O Leandro fez o convite ao Pastor Marcos Tosta Pastor, por favor venha cá Pastor Marcos Tosta já é conhecido de muitos, mas não de todos Então eu quero apresentar a ele a vocês Pastor Marcos Tosta é o evangelista da Associação Sul Paranaense E como bom evangelista, o que ele gosta é de ver pessoas sendo batizadas E nessa semana de oração jovem Nós estamos convidando pessoas para serem batizadas Hoje nós temos três juvenis que serão batizados Já temos batismo marcado para sexta-feira Mas nós teremos batismo todas as noites se tivermos candidatos Depende dos nossos irmãos que aqui estão, né? Ah, no Rio, ele está falando de outras igrejas A gente já está fora os de hoje Agora à noite A gente já tem quinze batismos de ontem para hoje Então a igreja está sendo abençoada como um todo E vai ser mais abençoada ainda Pastor Marcos Que Deus abençoe o Senhor Que a palavra venha, assim, da sua boca Do seu ser, mas com o poder do Espírito Santo Deus abençoe Para com esse negócio de Senhor com você Mais Senhor do que eu Você tem de obra que eu tenho de idade, filho Nossa, o Codial, boa noite a todos vocês Boa noite Vocês não digam para esse Senhor do Mário, não, viu? É que ele se cuida bem, se alimenta bem Isso aí tem mais de setenta anos brincando, viu? Tá bom Uma alegria estarmos nessa noite na casa do Senhor E reforçando aqui o que o Pastor Mário falou Você que está participando dessa semana que veio hoje Que virá, ou enfim Deixe o seu nome no nosso cartão Que nós estamos orando por você durante essa semana Porque se preciso for durante essa semana Deus vai fazer um milagre na tua vida, amém? Você crê nisso? Amém? Muito bem E antes da gente, então, entrar na palavra do Senhor Quero saber como é que está o teu coração hoje Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém! Se tem alguém triste aí, misericórdia Olha! Grupo animado, então já sei até para que lado eu vou Se alguém falou, falou para dentro Aí tá bom A palavra do Senhor realmente nos traz ânimo Até porque a palavra de Deus tem Três mil quinhentas e setenta e uma Promessas Não se esqueça disso Deus sempre tem uma promessa Na vida dos seus filhos E como é bom a gente confiar E nessa noite De maneira especial Eu quero falar Respeito de um assunto que muito A mim me chama muita atenção Nós Temos a mania De quando as coisas Às vezes não vão bem Ou quando a gente faz escolha Errada na vida A gente tem sempre a mania de dizer Que é culpa do Des Tino Então Culpa do diabo Ah, é o diabo Então o indivíduo faz todas as coisas Errada Ah, é o diabo E nesses dias uma pessoa me procurou Pastor O meu marido Estava fazendo isso e aquilo Aquilo O diabo O diabo O diabo Eu falei Irmã, tudo bem O diabo tem Ele faz a cama Tudo Mas ele está obrigando Seu marido a deitar na cama Tem a nossa parte Eu acho muito cômodo A gente fazer as coisas Errada e falar Ah, é o diabo Ou então Ficar botando culpa Tudo Ah, é o diabo E você? E a tua parte? E a tua decisão? E a tua vida? E as nossas escolhas? Você sabe que As nossas escolhas Definem quem somos E as felicidades Que viveremos E as infelicidades Que nós viveremos Deus nos deixa livre O diabo tem o seu papel? Tem Tem a sua participação? Tem Ele é o pai de toda maldade A única coisa Que ele é pai É da mentira Porque de resto Ele não é pai de nada Entendeu? Mas da mentira ele é Agora E a questão humana? Nessa noite Eu vou falar a respeito De dois irmãos Filhos do mesmo pai Da mesma mãe Ou seja Frutos da mesma semente Um teve um tipo de vida E o outro teve um tipo de vida Completamente diferente Sabe por quê? Por causa de uma palavrinha Chamada Escolha 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 É como Quando eu era pastor Dos jovens Aqui no Boquerão Não me esqueço Dessa história até hoje Passaram alguns anos Mas eu não me esqueço Tinha uma jovem Que cantava no coral E ela cantava muito bem Ela era muito alegre E ela começou a namorar Com um rapaz E o rapaz Era muito azedo E aquele negócio Dos opostos Se atar É uma grande Verdade mesmo Até porque a gente Busca no outro Aquilo que a gente não é E eu vejo isso por mim Eu sou conversador Minha mulher é quieta Eu falo Minha mulher não fala Eu gosto de coisa Minha mulher às vezes Não gosta É uma coisa assim Estranha Não é que é estranho É que geralmente A gente procura no outro Aquilo que a gente Não tem Ela é completamente Sossegada Eu sou completamente Desassossegado Ela gosta de deitar Numa cama E dormir até Eu das 5 horas da manhã Já quero fazer coisa E levantar E fazer Cada um é do um Gente Geralmente a gente procura No outro Aquilo que a gente não Não tem É normal que seja assim Mas a gente tem que ter Muito juízo Nessas questões Das escolhas Por que? Estou lhe dizendo isso Essa jovem Muito querida Cantora Alegre Se apaixonou por um rapaz O rapaz muito chato Muito azedo E ela começou a namorar Com esse rapaz E aí Namorando E eu já vi que ela não estava Mais com aquela alegria toda Muito problema Muito rapaz Muito pesado Um rapaz muito carregado E ela cantando Cantando E eu nunca fui de me meter Na vida dos outros Não gosto de meter Eu acho que cada um Tem que saber ali O que vai fazer da vida E só que ela fez Uma pergunta para mim Que ela não devia ter feito Ela olhou para mim E falou Você sabe que eu estou namorando Eu falei Estou vendo Você sabe que vão me casar Eu falei Não estou sabendo Eu vou me casar com fulano E ela fez a pergunta Mais trágica da vida dela Ela perguntou para mim assim O que o senhor acha? Você sabe que Cristão não pode mentir E hoje existe uma situação Muito nossa É do tal do politicamente correto Que eu acho que muitas vezes O politicamente correto É verdadeiramente um covarde Porque eu acho que a gente tem que falar Aquilo que a gente pensa Da maneira mais agradável possível Mas a gente tem que falar Aquilo que pensa Eu prefiro escutar Uma dura verdade Do que uma doce mentira Agora infelizmente Alguns às vezes preferem Uma doce mentira Do que uma dura Dura verdade Ela perguntou para mim O que eu achava daquilo Eu falava E eu chamei ela Nessa linha pastoral E falei Filhinha Você me perguntou Porque você quis Né? Mas olha Esse negócio aí De você Vai casar Esse negócio Eu Ao meu ver Esse negócio Não vai dar certo Você Uma pessoa muito alegre Eu estou vendo Que você está começando A ficar Uma pessoa Para baixo Muito triste Esse rapaz Toda hora Essa cara feia Você vai aguentar Esse vinagre O resto da vida? Entendeu? Você vai aguentar Isso o resto da vida? Você é uma pessoa alegre Para frente O rapaz Parece que Come giló Com quiabo Todo dia Se você gosta Me perdoe Mas eu tenho pavor Né? Entendeu? O cara parece que Come giló Com vinagre Você vai aguentar Isso Ah pastor Mas eu amo Meu coração E aquela coisa Eu amo E é o meu coração E o meu coração Está dizendo Falei Filha Palavra de Deus Jeremias 17 Enganoso É O coração do homem Mais corrupto Do que todas E qualquer Quem o conhecerá Sai fora desse Enquanto Está aí Dá tempo E tal Enfim Passou o tempo Ela realmente se casou Eu não preciso dizer Que não fui Convidado Para o casamento Né? Não fui convidado Para o casamento Mas enfim Passado ali Alguns meses Daquele casamento Toca o telefone Lá em casa 11 horas da noite E telefone Quando toca Na casa de pastor Depois de 10 horas da noite Pode ter certeza Que ninguém Que ninguém veio dizer Para você Que você ganhou um carro No solteio Não é isso aí Né? Pode ter certeza Que é BO E ela falou Pastor Dá um pulo Aqui em casa Porque Eu estou sofrendo E eu quero que o senhor Venha aqui orar comigo Eu estou passando Eu estou passando um momento Terrível E tal Fulano Me agrediu E eu quero que o senhor Venha aqui Enfim Eu Primeiro ano De ministério Eu não sabia Algumas coisas Que com o tempo A gente vai aprendendo Que quando um casal Briga e te procura Você tem que contar No relógio Mais ou menos Umas 1300 horas Para depois ir atender Porque depois Eles acertam a vida E se você se mete Aí você que sai Por feio Né? E eu não sabia disso Ela me ligou Eu já fui em seguida A hora que eu cheguei na casa O rapaz estava na casa Era um rapaz forte Olhou para mim assim O olhão dele vermelhou Eu falei Ainda bem que eu vim de tênis Aqui nesse negócio Né? E aí ele sabia Que eu já não concordava Muito com aquela coisa Ele olhou para mim E falou alguns palavrões Né? E eu acho que ele falou O alfabeto todo Alguns até eu não conhecia Passei a conhecer Aquela noite Né? E aí ele saiu da casa E aí quando Ele saiu da casa Eu entrei Ela estava naquela Típica posição E é por isso Que eu estou te contando Essa história Ela estava naquela Típica posição Mãozinha no queixo Assim E quando ela olhou Para mim A primeira pergunta Que ela fez É A primeira colocação Que ela fez Pastor Será que é o meu Destino Sofrer Pastor Será que é o meu Destino Sofrer Eu não ia dar sabão Em ninguém Naquela hora Não era hora Para isso Mas essa pergunta Até hoje Me marcou Quer dizer Que a gente faz Escolha errada Toma decisão Errada E quando a gente Está colhendo Os frutos Da escolha errada Que a gente fez Sabe o que a gente diz É culpa Do destino Será que Deus Quer que eu sofra O que que Deus Está querendo Será que Não somos nós Que fazemos Escolhas erradas E quando Estamos colhendo O fruto Das escolhas Queremos colocar A culpa em alguém Porque ninguém gosta De assumir culpa E isso já vem de longe Quando os nossos Pais erraram Deus chegou Até Adão E falou Adão O que que você fez O que que você fez Adão Que loucura é essa Aí Adão falou O que Senhor Foi a mulher Que o Senhor me deu E aí Deus Vai até a mulher E fala Mulher O que que você fez E o que a mulher disse Senhor Foi a serpente Foi o diabo A gente não gosta De assumir culpa A gente tanto Não gosta De pagar a conta Que um santo Teve que se fazer Homem Para pagar a conta No nosso lugar Jesus teve que Se tornar aquilo Que não era Para que nós Pudéssemos nos tornar Aquilo que não somos Porque a gente Não gosta De pagar a conta Quero nessa noite Falar a respeito Desses dois irmãos E quero tirar Algumas lições Dessa história Com você hoje Para tanto Quero convidar você Nessa noite Fechar os seus olhos Para que Deus Possa abrir O nosso entendimento E o nosso coração Feche os seus olhos Vamos orar Senhor nosso Deus E nosso amado Pai Obrigado Senhor Jesus Porque O que nos une Aqui nessa noite É a tua palavra Até porque Nós entendemos Que a tua palavra É a tua voz E nessa noite E nessa noite Nós queremos Ouvir a tua voz Nessa noite O ouvido da terra Quer escutar A voz do céu Por isso Pai Fale ao nosso coração Batize-nos Com o Espírito Santo Ao abrirmos As páginas Do livro sagrado Que o Senhor Possa abrir As páginas Da nossa história Que ao abrirmos As páginas Do livro sagrado Que o Senhor Possa abrir As páginas Do nosso coração Afim de que Nós possamos Não apenas Entender a tua palavra Mas afim de que Nós possamos Viver a tua palavra Ser conosco O Senhor Nessa hora Porque queremos Comer do teu pão E queremos Beber da tua água São as bênçãos Que pedimos E agradecemos Por Jesus Amém Quem são Esses dois irmãos Que eu estou falando Filhos de uma mesma mãe Vamos lá Alguém falou E Caim e Abel Né Caim e Abel Vamos lá Gênesis Capítulo 4 Poderia ser também Jacó E Isaú Podia também ser José E os seus Irmãos Apesar que ali Tinham muitas Servas ali envolvidas Mas vamos pra frente E durante essa semana Eu quero falar um pouquinho Sobre José Que pra mim É uma Inspiração Vamos lá Livro de Gênesis Capítulo 4 Quem achou Diga amém Quem não achou Diga misericórdia Perdido em Gênesis Vamos fazer oração Na tua cabeça Se fosse na 1 Abacuque ainda Gênesis Capítulo 4 Vamos lá E nós vamos ver um pouquinho Dessa história Desses dois irmãos Filhos do mesmo ventre Mas que tiveram vidas opostas Gênesis capítulo 4 Verso 1 Em diante a palavra de Deus Nos diz assim Coabitou o homem Coabitou o homem com Eva Sua mulher Esta concebeu E deu a luz A Caim Então disse Adquiri um varão Com auxílio do Senhor Depois deu a luz Abel O seu irmão Abel foi pastor De ovelhas E Caim era Lavrador Aconteceu que no fim De uns tempos Trouxe Caim Do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel por sua vez Trouxe das primícias Do seu rebanho E da gordura deste Agradou-se o Senhor De Abel E da sua oferta Ao passo Que de Caim E da sua oferta Não se agradou Irou-se Pois sobremaneira Caim E descaiu-lhe o semblante Então disse o Senhor Por que andas irado? E por que caiu O teu semblante? Se procedes bem Não é certo Que serias aceito? Se todavia procedes mal Eis que o pecado Jás a porta O seu desejo Será contra ti Mas a ti Cumpre dominá-lo Disse Caim Abel O seu irmão Vamos ao campo Estando eles do campo Sucedeu que se levantou Caim Contra Abel O seu irmão E o matou Vamos tirar algumas lições Aqui desse texto Para nós Nós vemos aqui Uma família Você sabe que Adão e Eva Tiveram muitos filhos Aqui de maneira especial Conta a história De Caim e de Abel Mas Adão e Eva Tiveram centenas e centenas E centenas de filhos Até porque viveram Novecentos e tantos E tantos anos Mas a palavra de Deus Adão e Eva Já haviam sido expulsos Do jardim E a expulsão Do jardim do Éden Não foi algo arbitrário Foi algo maravilhoso Porque se eles não tivessem Se eles não tivessem sido expulsos Eles iam ter acesso A árvore da vida E o pecado nunca iria ter um Fim Então a expulsão de Deus Não é algo arbitrário É algo amoroso É um ato amoroso Para que os nossos pais Não perpetuassem o pecado Através Do fruto Da árvore E da vida Então Deus havia estabelecido Um sistema E qual foi o sistema Do Velho Testamento Todinho Para remissão de pecados O que acontecia O pecador Tinha ali os seus pecados Ele pegava um animal Uma ovelha Aquilo que ele tinha de melhor Se colocava a mão Na cabeça desse animal Como símbolo De transferência de pecado Porque aquele animal Não tinha nada a ver Com o teu pecado Você roubou Você matou Você se prostituiu Você fez aquilo Que era mal Mas alguém ia morrer por isso E por isso Se colocava a mão Na cabeça desse animal Como símbolo De transferência de pecados E aí Depois Se degolava Este animal Bola Dá um pulinho aqui Só para a gente fazer Uma ilustração Eu não combinei com você Mas vem aqui Minha ovelhinha Ovelha Não Vem aqui Minha ovelha Minha ovelha morena Então vamos lá Eu sou o pecador Eu sou o pecador Eu roubei Eu bebi Eu me prostituí Eu enganei Eu fiz tudo Que é de Coisa miserável Só que graças a Deus Eu me arrependi disso Então o que que acontecia Eu escolhi aquilo Que eu tinha de melhor A ovelha que eu tinha A ovelha melhor A ovelha mais bonita A ovelha mais forte Olha só elogio Bolinha A ovelha mais bonita A ovelha mais forte Aquilo que eu tinha de melhor E aí eu levava Diante do sacerdote Aquela ovelha Que não tinha nada a ver Com o meu pecado Porque a ovelha estava lá Com o pai dela Com a mãe dela Geralmente era uma ovelha nova Que estava lá Bonita Feliz Contente Caminhando Pastando Alegre Eu tirava aquela ovelha A ovelha dos seus Levava ali pro sacerdote Uma ovelha que não tinha nada a ver Com o meu pecado Se colocava a mão na cabeça Dessa ovelha Como símbolo De transferência De pecado Eu que pequei Mas alguém vai pagar por mim Você está vendo como Deus Ele é preventivo E aí se colocava a mão na cabeça Dessa ovelha Como símbolo De transferência de pecado E depois que você Confessava o seu pecado Você pegava um punhal E fazia o que? Matava essa ovelha Porque isso tinha um simbolismo Que simbolismo era esse? Um dia Um santo Vai morrer por um profano Um dia Um justo Vai morrer por um Injusto Injusto Tinha todo um símbolo Obrigado ovelha Bombou Só elogio hoje Hein balinha Né E aí O pecado era ali Transferido Por isso que Jesus se tornou Aquilo que não era Para que nós Pudéssemos Nos tornar aquilo Que nós não somos E chegou o dia Do sacrifício E olha que coisa Interessante Essa história Mostra para nós Que nem tudo Que é lógico É verdadeiro Tem até um Ditado popular Que diz que Nem tudo Que reluz É ouro Nem tudo Que é lógico É verdadeiro Chegou o dia Do sacrifício Abel era pastor Caim Era lavrador Abel Por sua vez Como diz o texto Ele pega E leva Aquilo que ele tem De melhor A melhor ovelha Para o dia do sacrifício Olha a lógica De Caim Caim olha e diz Mas eu não sou agricultor Eu não sou pastor Eu sou Agricultor Eu vou levar Fruta Mas Caim Não é fruta Que Deus está pedindo Na minha vida Mando Eu vou levar fruta Mas Caim Não é fruta Que Deus está pedindo Deus está pedindo Sacrifício Porque sem Derramamento de sangue Não há remissão De pecado Deus não está pedindo fruta Fica na tua Porque na minha vida Mando eu É interessante Como nós Humanos A gente tem mania De querer fazer as coisas Do nosso jeito Meus queridos Se tratando de adoração Não é do teu jeito É do jeito de Deus Eu me lembro que O meu filho mais velho Ia fazer um ano E eu sempre quis ter Um aviãozinho De controle remoto Mas eu nunca tive Até porque na minha época Eu acho que Há uns 40 Então não tinha Aquele negócio E eu sempre gostei Daquele tal Do aviãozinho De controle remoto E quando meu filho Mais velho Fez um ano Ia fazer um ano Eu falei para minha esposa Renata Eu vou comprar um aviãozinho De controle remoto Para o Matheus Mas Marcos Ele está fazendo um ano Ele não vai entender nada Ele quer O olhinho dele Como ele gosta Do negócio Quando ele vê O aviãozinho O olho dele Até ficar Ali Marcos Ele não entende Ele está fazendo um ano Esse negócio É complicado Não sei o que Não a cara dele Ele quer Ele quer Ele nem falava Eu falei Ele quase que me pediu Ali o negócio Ela Mas não é hora Não Eu vou comprar para ele Um aviãozinho De controle remoto E ela falou Bom Faça o que você quiser Chegou o dia Do aniversário De um ano E aí eu entreguei Para ele A caixa Com o aviãozinho De controle remoto Ele pegou aquilo Abriu aquela caixa Olhou o aviãozinho Pegou o aviãozinho Colocou de lado E começou a brincar Com a caixa E aí a minha mulher Olhou e falou para mim Está vendo como Tudo tem o seu tempo Essa não é a vontade dele Essa é A tua vontade A tua vontade Muitas vezes A gente quer colocar A nossa vontade Como se fosse A vontade De De Deus Se Deus já estabeleceu Que era desse jeito É desse jeito E olha que coisa interessante Eu quero abrir um parêntese aqui Que daqui a pouco eu vou fechar A grande controvérsia Desse texto É o fruto Nós teremos na frente Uma grande controvérsia também Só que a luta Não vai ser o fruto E a ovelha A luta vai ser A verdade de Deus E a tradição humana Aquilo que a Bíblia diz E aquilo que os homens diz E a controvérsia Não vai ser O animalzinho A frutinha Vai ser relacionado A um dia Um dia Não por esse dia Mas um dia Por aquilo que esse dia Representa O sábado do Senhor Conforme a palavra E o domingo Vão ser colocados adiante E todo ser humano da terra Vai ter que ir para um lado Ou para outro lado Até porque a palavra de Deus Diz que todos nós Vamos receber Um selo ou uma marca Você sabe disso Eu não vou entrar em profecia agora Mas todos nós Vamos receber Ou o selo de Deus Ou a marca da besta E a grande controvérsia Vai ser relacionada A um dia Não Pelo dia em si Mas por aquilo que esse dia Representa O mandamento de Deus O quarto mandamento Fala a respeito do sábado Como o dia do Senhor Submissão a Deus Vontade de Deus Aquilo que Deus pede O domingo Não tem nenhuma referência Na Bíblia que fale Que o domingo é o dia do Senhor Mas o homem diz Não, eu quero fazer do domingo O dia do Senhor Porque é o dia da ressurreição De Cristo Maravilha, bonito Mas onde é que está Diz isso aqui? Essa é a questão Essa é a questão E aí vão ser duas verdades A verdade humana E a verdade divina E aí o que que acontece? Aquele que faz Aquilo que Deus pede Tem um agrado de Deus Aquilo que faz Aquilo que Deus não pede Tem um desagrado E aí a perseguição e morte Foi o que aconteceu No período da Santa Inquisição Que muitos de nós estudamos O que que era O período da Santa Inquisição? Um período de perseguição 1260 anos Que a Bíblia ficou Acorrentada Você sabe disso? Tinha até um ditado No passado E algumas das nossas avós Falavam isso Não leia a Bíblia Porque quem lê muita Bíblia Fica doido Já escutou isso ou não? Não lê Bíblia não Não lê Bíblia Não quem lê muito Fica doido Fica doido Desperto Sabido e ninguém engana E é por isso Que a Bíblia Ficou acorrentada Durante 1260 anos Quem eram os bruxos E as bruxas Ali do período da Inquisição Era aqueles que faziam Aquilo que Deus pedia Para se fazer Porque a tradição Pedia uma coisa Mas Deus pede outra coisa Eu posso fazer aquilo Que a tradição me manda Se não atrapalhar Aquilo que Deus me pede E a controvérsia Fecha parênteses Eu não quero entrar nisso hoje Caim Se irou contra Abel Porque Abel fez aquilo Que Deus pediu Para que ele fizesse A ponto de no verso 4 Fala assim Agradou-se o Senhor de Abel E da sua Oferta Ao passo que de Caim Da sua oferta Ele não se agradou E por isso Se caiu O semblante Aí Caim ficou transtornado Caim ficou irritado E como Caim Não podia contra Deus Ele tentou Quem Deus ama Porque é isso que acontece Como A história de Jó Que você muito bem conhece Havia um homem Na terra de Us Cujo nome era Jó Homem íntegro e reto Temente a Deus E que se desvia do Mal E aí é uma controvérsia É um grande conflito Eu vou estar falando Sobre esse tema de Jó Que para mim é um dos temas Mais lindos da Bíblia A gente entende a vida Quando entende O livro de Jó Houve uma disputa Como uma disputa Dia a dia Pela nossa alma É o tal do mundo paralelo Que a gente não vê Mas existe Quer você queira Quer não existe Quer você acredita Ou não existe Quer você aceite Ou não existe Mas existem dois poderes Que disputam A alma da gente Todo dia Um lado e outro lado Como aqui no caso Caim e Abel Abel fez aquilo Que Deus queria Que ele fizesse Teve aprovação De Deus Caim Fez tudo ao contrário E aí o que acontece Caim fica irado Caim Começa a assassinar Abel Não apenas com um pau Ou com uma pedra Mas ele começa A assassinar Abel No coração Dentro dele Porque todo mal Vem de dentro O mal externo É fruto É fruto De uma mente Interna Todo mal Que a gente vê No mundo Toda mal E toda bondade É fruto Daquilo que está dentro A gente só realiza As coisas que estão dentro É por isso que o apóstolo Paulo Diz para mim Para você Tudo que é bom Tudo que é puro Tudo que é verdadeiro Seja isso que ocupa A vossa mente Você sabe que mente É uma coisa Tremenda A mente não tem ralo E nem escapamento Quem entra fica É por isso que a gente Tem que cuidar disso aqui Se tem uma coisa Que a gente tem que cuidar É isso aqui Porque um homem Nunca vai ser maior Ou menor Do que aquilo Que ele tem na mente Na mente Nós somos felizes Ou infelizes Somos santos Ou somos profanos Somos ricos ou pobres É aqui na mente Riqueza ou pobreza Não é uma condição Apenas financeira Não Até porque eu já vi Muito pobre rico E já vi muito rico Pobre Eu gosto muito Da biografia de Gandhi Onde ele andando Naqueles trens lotados Da Índia Ele diz assim Conheci um homem Muito, 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 muito pobre Ou melhor Muito, muito Muito, muito Muito pobre Exatamente A única coisa que ele tem É dinheiro Ele é tão pobre Que ele só tem uma coisa na vida Ele só tem Dinheiro Olha a mente de Olha a mente de Gandhi Ele entendia que riqueza ou pobreza É mais uma questão de alma De espírito Do que uma questão financeira Você já conheceu muito rico pobre Já conheceu muito pobre rico A mente da gente Deus ele é preventivo E ele é tão preventivo E eu acho isso maravilhoso Que Caim sentiu ódio do irmão Porque fez o certo Começou a assassinar o irmão dele dentro Antes de cometer o ato externo Começou dentro Porque tudo começa dentro Tudo começa dentro E aí Deus vai até ele E diz uma das frases Mais interessantes Da palavra de Deus Que a gente tem que aprender muito com ela Na metade do verso 7 Deus olha pra Caim e diz assim O seu pecado O seu desejo Será contra Ti Mas a ti cumpre Dominá-lo Olha que coisa Deus sabia das intenções De Caim Porque Deus sabe tudo Deus sabe tudo Deus sabia das intenções de Caim E ele vai até Caim Porque Deus é preventivo Ele vai até Caim e diz Caim O seu desejo será contra ti Mas a ti cumpre Dominá-lo Deixa eu dizer uma coisa Pra você que é jovem E pra você que não é tão jovem O homem forte A mulher forte Não é aquele que dá vazão A seus desejos Mas é aquele que controla A seus desejos O homem forte A mulher forte Não é aquele que dá vazão Mas é aquele Que controla A sua desejo Um homem que controla O seu desejo Controla muita coisa Um homem que controla O seu desejo Controla o mundo Controla o mundo Muitas vezes na vida A gente tem desejo De fazer coisa Que nos agrada Mas se a gente parar Pra pensar Essas coisas vão desagradar A Deus É verdade ou não é? É verdade ou não é? Às vezes você não tem desejo De fazer coisa Que pra você seria bom Mas se você parar Pra pensar Deus não Deus não quer Que eu ando dessa maneira E começa tudo aqui Tiago Capítulo 1 Diz assim Se você é tentado Não diga que Deus Está te tentando Porque Deus Não tenta ninguém Cada um é tentado Por aquilo Que lhe atrai E que lhe Seduz Até uma história Muito interessante Como que o esquimão Faz pra pegar A pele Pra pegar lobo Que ele precisa da pele Do lobo Pra viver E isso é uma história Interessante Até naquela revista Super interessante O lobo É um dos animais Mais sagazes Perto que existe É muito duro Conseguir pegar um lobo Mas aí o esquimão Descobriu a fraqueza Do lobo Você sabe qual é A fraqueza do lobo? Ainda bem que todo mundo Educado aqui Esse dia eu fiz essa pergunta Numa conferência E o menininho falou A loba Né? Eu falei Ô moleque Fica quieto Né? Tá me atrapalhando Qual que é a fraqueza? É a loba Né? Sabe qual é a fraqueza Do lobo? Sangue de foca O lobo é enlouquecido Por o sangue da foca É o alimento básico dele É o arroz e feijão do lobo É sangue de foca É foca E o esquimão Vendo isso Ele pega uma foca Mata essa foca Tira o sangue dessa foca Pega esse sangue Já é um ambiente congelado Obviamente deixa o sangue ali Ele congela E aí ele pega uma espada Uma lança E enfinca nessa bola de sangue De foca Espeta na neve O lobo começa a sentir aquele cheiro Começa a ficar louco, louco, louco Quando ele vê aquela bola de sangue Ele vai até lá Ele começa a lamber aquele sangue Lamber aquele sangue Lamber, lamber, lamber Até o ponto que ele corta a sua língua E ele começa a sentir um gosto De um sanguezinho quente E ele começa a beber O seu próprio sangue Ninguém ao ser tentado Diga o senhor está me tentando Porque o senhor é ninguém tenta Tchau, capítulo 1 Mas cada um é tentado Pela sua própria Cobiça Quando essa o atrai E o Seduz Deus olha para Caim e diz Caim O seu desejo será contra ti Mas a ti cumpre dominá-lo Deus deixa o livre-arbítrio para o homem Poder de escolha Caim poderia ter não matado Mas Caim escolheu Escolheu matar O seu desejo será contra ti Mas a ti cumpre dominá-lo Disse Caim a Abel o seu irmão Deus já havia falado com Caim Caim não quis saber Vamos ao campo Estando eles no campo Sucedeu que se levantou Caim contra Abel o seu irmão E o E o matou E aí você conhece muito bem A história Fugido Errante Pelos antros da terra Porque não controlou O seu desejo Homicida Todos nós Temos desejos Pecaminosos Todos nós Não tem ninguém aqui Que não tem Todos nós temos Agora a gente tem que aprender A controlar isso Eu gosto muito De uma frase Que o pastor Bulhão usava Mas essa frase É de Martinho Lutero Onde Martinho Lutero Diz assim Você não pode impedir Que os passarinhos Voem sobre a sua Cabeça Você não pode impedir Mas você pode impedir Que eles façam ninhos Você não pode impedir De ter pensamentos maus Porque você tem A natureza má Nós temos A natureza má O ser humano Tem a natureza má É por isso Que um jornal Que vende Os jornais que mais vendem É os jornais que mais pregam O assassinato A morte A prostituição Vai fazer um jornal Só com coisa boa Perde a audiência Ninguém vende nada O ser humano Ele gosta de ver A desgraça Na vida do outro Porque aquilo ameniza Sua própria desgraça O ser humano Tem essa perversidade Não Eu vejo a desgraça Do outro Aí eu olho pra minha própria desgraça E digo assim Até que a minha desgraça Não é tão Desgraçada assim Tem gente pior Você já não viu isso? Quando alguém tá assim Ai vai lá no hospital Vê o indivíduo As crianças abandonadas Vai lá Porque aí você vai ver Quer dizer que Eu pra ficar bem Eu preciso ver a desgraça do outro? Você é frutuamente doente Quer dizer que eu Pra ficar bem Eu preciso saber Que alguém Tá pior Do que eu? O ser humano é assim Vai lá no hospital Vai lá no cotolengo Vai lá Você vai ver lá O que é a vida Quer dizer que eu Pra ficar bem Eu tenho que ver Que o outro tá na desgraça Esse é o ser humano Seu desejo Será contra ti Mas a ti Cumpre dominá-lo E aí Caim Convida Abel pra passear Vai E mata Abel Porque Caim Era aquele indivíduo Que nunca se controlou Vivia Vivia fazendo aquilo Que tão somente ele queria Como muitos E muitos E muitos E muitos hoje Eu quero terminar Contando uma história Pra você Que eu vivi Numa série de conferência Numa cidade Que a Deise O Pastor Mar Conhece muito Chamada União da Vitória Moraram lá Eu também morei ali Naquela cidade E ali fui fazer Uma série de conferência E quando fui fazer Uma série de conferência Conheci ali Uma vovozinha Uma senhora E essa senhora Começou a contar pra mim A história De um homem Que tava morando Na casa dela Um dos homens Mais ricos De União da Vitória Seu José Zanaldos Um homem meio polaco José não sei Das portas Lausque Esse homem Era um dos homens Mais ricos Ele tinha negócio De madeira De reflorestamento E fazia porta E fazia isso Fazia aquilo Um homem muito rico Mas um homem Que sempre viveu pra si Pra agradar a si mesmo Esse homem Pegava o seu dinheiro E vivia pra si Tinha várias esposas Só que não tinha nenhuma Tinha vários filhos Só que não tinha nenhuma Gastava o dinheiro dele No jogo No jogo Na prostituição Na bebida No vício Na luxúria Só que meus queridos Nessa vida A gente tem que tomar Nessa vida Tudo paz O dia que você Tiver lá em cima Cuidado Não cospe Não Porque pode cair Na tua cabeça A vida é da volta Você sabe disso Hoje a gente chora De fatura Amanhã a gente pode chorar De miséria Hoje a gente Se regozija De alegria Mas amanhã A gente pode estar Passando por um problema Terrível E esse homem Começou a perder As coisas que tinha Perder as coisas que tinha Perder as coisas que tinha E esse homem acabou Na miséria E olha que coisa Essa vovózinha Esse irmãzinha Que me contou A história dele Sabe o que ela foi dele Num período Uns 20 anos Ela foi empregada Na casa dele E quando ele perdeu Tudo aquilo que ele tinha Porque na verdade Ele não tinha nada Ele só tinha pessoas Interessadas Naquilo que ele tinha Então se ele perdeu Aquilo que ele tinha Ele perdeu todo mundo Não sobrou nada Pra ele Ai Essa irmãzinha nossa Ficou sabendo Que ele tava jogado Na rua Foi atrás dele E falou Seu José Tem no fundo da minha casa Tem uma casinha Dícula O senhor quer morar lá Olha que coisa Um homem Dando disso Dando daquilo Dando daquilo Sobrou Perdeu tudo Tudo Ninguém quis saber dele Ficou doente As mulheres eram maltratadas Não quiseram saber dele Porque agora não tinha nada Para oferecer mais Doente Os filhos não quiseram saber O que sobrou pra ele Uma vovozinha Da igreja Que no passado Há 20 anos atrás Havia sido empregada dele Foi lá e falou Tem um casinho na minha casa O senhor aceita Eu não tenho pra onde Eu aceito E ele foi morar No fundo da casa Da irmã E aí quando eu fui conversar Com ele Ele dizia Pastor eu tinha uma raiva Tão grande de crente Que quando eu tava Com a minha caminhonete Eu vi um crente Com a bíblia embaixo do braço Ele ficava com vontade De passar a caminhonete em cima Ou crente Ou subaco sagrado Xingava os crentes De subaco sagrado Porque ainda cabiam Embaixo do braço Tinha pavor De pessoa com bíblia Não tinha pavor Detestava Ele começou a contar As histórias dele E aquela irmã Estudava a bíblia com ele E eu tava terminando A conferência Ela me levou lá E olha como nem tudo Que é lógico É verdadeiro Eu fiz ali um apelo Pra ele entregar A vida dele pra Jesus E ele é um homem Muito racional Muito inteligente Sabe o que ele falou? Eu entregar o que? A vida Pastor Quando eu tinha coisa Pra entregar Eu não entreguei Quando eu tinha dinheiro Eu entreguei meu dinheiro Pro jogo Eu entreguei meu dinheiro Pra mulherada Eu entreguei meu dinheiro Pra prostituição Eu entreguei meu dinheiro Agora que eu não tenho nada Eu vou entregar o que? Eu não tenho nada Pra entregar E como eu vi E como eu vi que ele era duro E muito racional Aí eu pensei Eu tenho que dar uma resposta Também pra ele Firme E também racional E ele olhou pra mim E falou Eu não tenho nada Pra entregar Eu falei Realmente Você tem razão Você não tem nada Você tá um bagaço Em cima dessa cama Você não tem nada Pra entregar O que você tem? Mas eu quero dizer uma coisa Que Deus te ama tanto Que você ainda tem uma coisa Pra entregar pra ele Ele o que? Ele falou Você tem o teu coração A tua vida Mas agora Doente Velho Acabado Parece que ele morreu Ele tava com câncer nos ossos Sabia que ia morrer Ele falou Deus te aceita Deus aceita aquilo Que ninguém aceita Deus aceita aquilo Que suas mulheres não aceitaram Deus aceita aquilo Que seus filhos não aceitaram Deus aceita de você Aquilo que a vida não aceitou Deus aceita E ele chorou muito Naquele momento Chorou muito Chorou muito Chorou muito Chorou muito E depois que ele Chorou Eu fiz o convite Pra ele entregar A vida dele pra Jesus E ele falou Tá bom Eu quero me entregar a Jesus Eu falei Amanhã eu vou Encher a banheira E nós vamos batizar o Senhor O que que o Senhor não pode sair? Ele falou Eu quero ser batizado Na igreja Eu falei Mas o Senhor tá proibido De sair O Senhor não sabe? Ele falou Eu sempre caçoei Desse povo Eu sempre ri do povo Eu quero ser batizado Na casa de Deus Mas como é que eu vou fazer? Não interessa Eu quero lá No lugar que eu sempre caçoei E eu tive que falar com o médico O médico mandou ali uma ambulância Botamos ele na ambulância E olha como ele chegou Na casa de Deus Pra ser batizado Nas minhas mãos Coloca a foto lá Ele chegou desse jeito Câncer nos ossos Quebrado Carcomido Pelo câncer Não podia nem ficar Em pé Não tinha força Não tinha estrutura Sendo comido por dentro E ele chega E ele chega Na igreja Desse jeito Deitado E eu não tinha como Colocar ele em pé Pra batizar ele E eu fiz um batismo Diferente Coloca A última foto Segunda foto Isso A outra lá Eu tive que Batizar ele Ele não podia ficar em pé Eu tive que batizar ele Assim deitado Ele deitado Tampando ali Nariz e a boca E foi bom Porque eu batizei a ele E me rebatizei de novo Porque eu tive que mergulhar junto Né Então já batizei os dois De uma vez Né Batizei a ele A mim mesmo Batizei esse homem Porque quando tudo falha Na vida de uma pessoa Jesus aparece Tudo falhou na vida De esse homem Menos Jesus Jesus é o amigo Pra todos os momentos É o pai Pra todos os momentos Quando tudo falha Jesus aparece E quem já passou Por luta grande Sabe aqui O que eu estou falando Eu não sei você Mas eu Nos meus piores momentos Eu passei sozinho Com Deus Quando tudo falha Jesus aparece Batizei esse homem E após batizar ele Nesse dia Voltei lá Doze dias depois Pra fazer o funeral dele Se entregou No momento Final Da sua vida E eu fico pensando Uma coisa Se ele se entregasse antes Quantas dores Ele iria evitar Quantas dores Por isso que Eu gosto de batizar O velhinho Batizo Não tem problema Deus aceita Mas Uma juvenil Um menino Deu oito Nove Dez Quanto ainda Não tem pra entregar Pra Deus Eu me lembro Que na minha família O que primeiro batizou Foi meu irmão Meu irmão batizou Bem novinho Com oito anos Eu fui me batizar Só com vinte e cinco Eu olho pra minha vida E olho pra vida Do meu irmão Meu irmão teve uma vida Bem mais tranquila Meu irmão teve uma vida Bem mais assertiva Que a minha Uma vida bem mais sossegada Do que a minha Como é bom A gente entregar A vida a Jesus Esse homem entregou A vida a Jesus No momento final Da história dele E nessa noite De maneira especial O pastor Mário Tem um grupo também Muito especial aqui Que estará entregando A vida ao Senhor Jesus Nós temos Nós temos aí A Evelyn A Evelyn E a Eric São irmãzinhas Amiga Ah e os pais São os discipuladores Tá bom Deixa eu dizer Pra esses pais aí Que vocês são Abençoadas Quantos pais Não queriam ver Os seus filhos Entregando a vida A Jesus E vocês tem essa alegria Pastor Mário Eu sei que você Teve também Mas os meus filhos Quando tinham Oito anos de idade Eu também tive a alegria De entregar eles Pra Jesus Hoje um tá com 21 O outro tá com 17 E são filhos Que me dão Muitas alegrias São meninos Às vezes você precisa Daquela regulagem Mas assim É Mas são meninos Que aceitaram a Jesus Como Senhor Como Senhor De sua vida E isso faz toda a diferença Esperou chegar No momento final Da história Quanto sofrimento Não poderia ter Evitado Mas a Evelyn Hoje nós vamos Então batizá-la Pastor Evelyn Parabéns Pela tua decisão Viu Princesa Que Deus te abençoe E pra mim Pastor Mário É uma alegria Muito grande Poder batizar você hoje Viu Nesse momento Tão bonito E tão especial Que Deus Abençoe Evelyn Pastor Zé Vamos batizá-la Pra honra e glória Do Senhor Vamos então batizá-la Senhor nosso Deus E nosso Pai Obrigado Senhor Jesus Pela vida desta família A alegria Hoje no céu Porque uma família A família Senhor Jesus Tem os seus filhos Aquilo que eles têm De mais precioso Entregue na sua mão Hoje Eles devolvem pro Senhor Aquilo que já era do Senhor Que neste momento Para remissão de seus pecados E para uma nova vida Em Cristo Jesus Que o nome da Evelyn Esteja sendo escrito No livro da vida Com letras de ouro Que nunca mais se apaguem E o pastor Mário Como ministro do Santo E Puro Evangelho Cumprindo a ordem do Mestre Com alegria e paz Em seu coração Ele a batiza Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E amém Cadê a alegria Do povo do Senhor Louvado seja Deus Louvado seja Deus Parabéns aí ao Ao clube aí Dos aventureiros Né E essa é uma desbravadora Deixa eu antes de batizar Desbravadora Falar aqui Parabéns pro pessoal do clube Dos aventureiros E dos desbravadores Tudo que essa igreja faz É com um propósito Sabe qual é o propósito? Salvação Tudo que a gente faz É com salvação A comida que você distribui Você quer dar Salvação Porque por distribuir comida O governo aí Outros distribuem A gente tem que distribuir Pensando em Salvar Salvação Os meninos As meninas Salvação Tudo que a gente faz É pensando na salvação Das pessoas E nós temos aí Um outro Um outro juvenil Qual é o nome Dessa juvenil? É a Érica Érica Parabéns Você está feliz? Eu estou vendo Que você está feliz Parabéns Érica Pela tua decisão Quero dizer pra você Érica A gente fica muito feliz Mas a maior felicidade Nesse momento É a de Jesus Porque por mais Que a gente Goste de você Érica Quem morreu por você Foi Jesus Cristo Ele morreu Porque te ama E ressuscitou Porque quer te salvar E hoje Você entregando A sua vida A Jesus Você está dizendo assim Senhor Por mim A sua morte Não foi em vão Porque eu entrego A minha vida Nas tuas mãos Hoje Vamos então Érica Te batizar Para uma glória Do Senhor Vamos batizá-lo Pai Obrigado Senhor Jesus Porque a gente olha Para o olho Da Érica E a tua palavra Diz que os olhos São a janela Da alma E a gente Ao olhar Para o linho dela A gente vê ali Muita alegria E satisfação A gente vê Um contentamento A gente vê A esperança Em formato De olhos Pai Obrigado Senhor Jesus Pela vida Da Érica Que neste momento Para remissão De seus pecados E para uma nova vida Em Cristo Jesus Que o nome Da Érica Esteja sendo escrito No livro da vida Com letras de ouro Que nunca mais se apaguem E o pastor Mário Como ministro Do santo e puro evangelho Cumprindo a ordem Do mestre Ele a batiza Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E amém Cadê a alegria Do povo do Senhor Amém Amém Louvado seja Oi Ah tá Cadê os aventureiros Os Os bravadores Vem aqui Nesse momento Tão bonito Tão especial Vamos fazer assim Pastor Vou chamar eles aqui Vamos ali Dá um Dá um oi ali Isso Pode dar parabéns Para elas ali Viu Como é que é isso aí Bem-vindos Bem-vindos A família Olha que coisa linda Gente A nova geração A nova geração Que Deus chamou Para fazer diferença Na terra Nós fazemos parte Dessa nova geração E Deus fica muito feliz Quando vê os nossos Jovenzinhos Entregando a vida A vida a Jesus Eu fico pensando Um menino desse Uma menina desse Quanto tempo Não vai poder ser Usado por Deus O nosso irmãozinho Ali Ótimo O momento final Da história dele Ele mudou a vida Maravilha Mas quanto sofrimento Poderia ter sido Coupado Até porque Deus prefere Uma testemunha Viva Do que O Martin E a gente Fica feliz De ver os meninos E meninas Entregando A vida Ao Senhor Jesus Porque o mundo Apela O mundo Quer batizar Os nossos filhos Mas não batizar em Deus Que é batizar nas drogas Que é batizar na mentira Que é batizar na prostituição O mundo Quer batizar Os nossos filhos Agora a gente Precisa escolher Para quem Que a gente Quer entregar Os nossos filhos Os meus Graças a Deus Eu tive a alegria De entregar Quando o Senhor É convidante Batizados Do Senhor Jesus Pastor Mar Nós vamos ter Mais um batismo Ainda hoje Ah de quem é Rapaz O nome poderoso Desse João e Pedro Os filhos do trovão Rapaz Esse é bom Ah esse é tranquilo Ó João Pedro Você parece Um João Pedro Mais tranquilo Né Tudo bem João Ah essa é a mãe dele Tá bom Irmã Parabéns Isso aqui O João Pedro É aquilo que você Tem de mais precioso Hoje você Tá incentivando Aquilo que você Tem de mais precioso É entregar a vida A Jesus Sabe o que Que eu acho Interessante É que quando Jesus voltar Ele vai perguntar Assim O que você fez Com os filhos Que eu te dou Ele vai perguntar Quantas casas Quantos diplomas A gente tem Quantas línguas Nós falamos Quanto que a gente Tem na conta bancária Na aplicação O que quer que seja Ele vai perguntar O que você fez Por mais Que a gente Que a gente Goste você Quem morreu por você Foi Jesus Cristo Parabéns Parabéns A mãe Que incentivou O filho A essa decisão Eu tenho certeza De que muito Essa decisão É por aquilo Que ele tem visto Também na sua vida Parabéns Que Deus te abençoe Para mim Pastor Mário Essa alegria Muito grande Poder inaugurar O reino de Deus No coração Sobre o Deus Tá bom Que Deus abençoe E parabéns Mais uma vez Aos nossos aventureiros Que Deus nos abençoe Vamos batizar Pastor Mário Vamos então Batizar o João Pedro Senhor Obrigado pela vida Do João Pedro Esse juvenil Que toma a decisão Mais importante De sua vida A decisão Que irá anotear Tantas outras decisões Que neste momento Para a remissão De seus pecados E para uma nova vida Em Cristo Jesus Que o nome Do João Pedro Esteja sendo escrito No livro Da vida Com letras de ouro Que nunca mais se apaga E o pastor Mário Como ministro Do evangelho Com o prêmio Do mestre Batiza Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Cadê a alegria Os nossos amigos Estão nos visitando Você que está nos visitando Levanta tua mão Que eu quero te conhecer Fica em pé Que eu quero orar Com você hoje Cadê você Opa Opa Você que trouxe alguém Abraça esse alguém Levante com ele Que eu quero orar Com você hoje aqui Tá bom Pedir a benção De Deus Amém É isso Vem com a gente aqui Você que é nosso amigo Está nos visitando Hoje Você que trouxe alguém Abraça esse alguém Vem aqui na frente Eu quero orar Com vocês É isso aí Pastor Mário Olha que grupo bonito Está nos visitando Hoje aqui E eu quero orar Com esse grupo Eu quero Falar para esse grupo Que durante essa semana Nós fizemos em especial Para vocês E nós queremos orar Para que Deus realize Um milagre na vida De vocês E por isso A gente vai querer orar Falando teu nome Pedindo a benção De Deus E você meu irmão E minha irmã Que nessa noite Quer falar Senhor Me ajuda A que eu possa fazer Escolhas abençoadas Me ajuda a ser uma pessoa Abençoada A fazer escolhas felizes Fique em pé Onde você está Que eu também quero Orar com você hoje Eu também quero pedir A benção de Deus Na sua vida Porque aqui nós somos Uma grande família E eu quero Orar com esta família Dizer para você Meu irmão E minha irmã Que Deus tem um plano Bonito na tua vida E que o sucesso Do plano de Deus Na tua vida Depende da tua escolha Deus nunca vai fazer Por você Aquilo que você Pode fazer Mas Deus nunca vai Deixar de fazer Por você Aquilo que você Você não pode fazer Digo isso Para vocês E digo isso Para esse grupo Bonito Que está aqui Conosco hoje Eu quero dizer Para vocês Que Deus tem um plano Muito bonito Na vida de cada um De vocês Um plano especial Agora Deus Agora Deus nunca vai Fazer por nós Aquilo que nós Podemos fazer Agora Deus nunca Vai deixar de fazer Por nós Aquilo que nós Não podemos fazer O esforço É do homem É meu Mas o milagre Mas o milagre Ele é de Deus A caminhada Ela é humana Mas a bênção Ela é divina Que Deus abençoe Cada um de vocês E que durante Esta semana Deus possa fazer Se cumprir O sonho Que você tem Guardado Semeado Aí no teu coração Nós vamos estar Orando por isso Por que eu dei Esse cartão Para você Para você colocar O seu nome Para quando a gente Vai orando de madrugada A noite Falar Senhor Abençoe o João Abençoe a Maria Abençoe o Pedro Eu quero falar o teu nome Eu quero pedir a benção De Deus na sua vida Tá bom Que Deus te abençoe Vamos então Orar nesse momento Todos juntos Vamos fazer uma prece Nessa hora Senhor nosso Deus E nosso amado Pai Obrigado Senhor Jesus Porque a tua palavra Nos mostra Que o sucesso De uma pessoa Dependa Das escolhas Que ela faz E obrigado Senhor Jesus Porque nós vemos aqui Dois jovens Filhos do mesmo pai De uma mesma mãe Um foi uma pessoa De sucesso Abel Fez decisões Acertadas Acertivas Foi abençoado Morreu sim Foi assassinado Pelo seu irmão Mas está guardando A ressurreição Em Cristo Jesus Aquilo que tem aguardado Ele é algo maravilhoso E nós já vemos aqui Que Caim Fez escolhas erradas Teve um coração Duro E a tua palavra Mostra que realmente Caim se perdeu Na história Se perdeu Na vida Que o Senhor Nos ajude A que nós Possamos fazer Escolhas Abençoadas Escolhas Inteligentes Se existe Se existe alguém Aqui nessa noite Que ainda não entregou A vida ao Senhor Que o Senhor Possa Abençoar A vida dessa pessoa E que possa Colocar no coração E na mente dela O desejo De entregar Senhor Jesus Entregar a vida Ao Senhor O Senhor morreu Porque nos ama Mas o Senhor Ressuscitou Porque quer nos salvar Só que a salvação É um dom Que a gente aceita Não O céu Não é pra quem Merece O céu É pra quem Quer o céu E nós queremos Estar no céu Com o Senhor Abençoe Teus filhos Que aqui se encontram Abençoe Também de uma maneira Especial Os nossos amigos Que durante toda Essa semana O Senhor Venha fazer uma obra Poderosa e maravilhosa Na vida de cada um deles Dá-nos bondoso Deus a tua bênção Dá-nos bondoso Pai A tua unção E dá-nos bondoso Pai A tua salvação São as bênçãos Que nós pedimos E agradecemos Por Jesus Amém E amém E antes ali Pode colocar a musiquinha Pra sair Antes da gente sair Queria que você desse Um abraço Na pessoa que está ao seu lado E dissesse ela assim Deus tem um plano Na tua vida Ele vai te abençoar